Olá caros alunos, iniciemos mais uma aula de história. Nesta aula falaremos um pouco sobre os hebreus, os fenícios e os persas. Os hebreus, um povo que a gente conhece um pouco mais devido a nossa tradição ocidental, eles são conhecidos atualmente como judeus. Eles são descendentes dos antigos hebreus que agora nós vamos começar a estudar. Uma das principais fontes para o estudo dos hebreus é a Bíblia, chamada pelos judeus de Torá. A Torá é composta dos cinco primeiros livros da Bíblia, que no nosso caso é o Pentateuco. É o Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. Ela é tão importante para os hebreus que na religião hebraica, uma festa é chamada Alegria da Torá. Essa festa Alegria da Torá acontece geralmente no dia 11 de outubro. Segundo a Bíblia, que é um relato que não é histórico propriamente dito, mas é um relato que tem conexões históricas. Os hebreus viviam do pastoreio nas proximidades da cidade de Ur, na Mesopotâmia. Por volta de 1800 anos antes de Cristo, eles deixaram Ur guiados pelo pastor Abraão e partiram em busca de água e boas pastagens. Depois de longa caminhada, eles chegaram a Canaã, na Palestina. E após disputarem o território com os povos que ali viviam, eles se fixaram lá. Eles se fixaram lá na terra que eles chamaram Terra Prometida. Então o trajeto percorrido por Abraão é esse que está demonstrado aí no mapa. Ele começou por Ur, depois Mari, Haram, Alepo, Ramate, até chegar em Canaã, na Palestina. Na Palestina, os hebreus praticavam pastoreio e agricultura, organizados em comunidades lideradas por chefes de famílias, que eram chamados patriarcas, dos quais os mais conhecidos são Abraão, Isaac e Jacó. Por volta de 1700 anos antes de Cristo, um longo período de seca e fome obrigou os hebreus a emigrarem para o Egito, que na época estava sob o domínio dos Ixos. Esse período aí é relatado na Bíblia no final do Gênesis. Enquanto durou essa dominação, os hebreus viveram a liberdade. Então no êxodo vai começar exatamente o momento em que eles vão ser escravizados. Ou seja, mas após a expulsão dos Ixos, os hebreus foram escravizados pelos egípcios, que os acusavam de terem colaborado com os invasores. Depois de um longo tempo de cativeiro, os hebreus se revoltaram e por volta de 1250 anos antes de Cristo, eles fugiram do Egito e de volta para a Palestina, liderados por Moisés. Segundo a Bíblia, eles caminharam pelo deserto por 40 anos e meio e essa longa viagem conhecida como Êxodo, Deus entregou a Moisés no Monte Sinai duas tábuas contendo os 10 mandamentos. Então, a história dos hebreus se confunde um pouco a questão religiosa com a questão política e social. Essas questões se confundem um pouco. Inclusive, os próprios mandamentos, as próprias leis eram todas miscigenadas, ou seja, elas tinham um fundamento religioso, mas que também tinham um fundamento social e político. Ao chegar, os hebreus, ao chegar na terra que eles moravam antes, na Palestina, eles encontraram outros povos vivendo lá. Então, eles decidiram lutar para reconquistá-la. Como na época eles estavam divididos em 12 tribos, eles escolheram chefes militares, políticos e religiosos, que eram os chamados juízes. Então, juiz não é o conceito de juiz atual, né? Era um líder militar, político e religioso, que comandava o exército hebreu. O primeiro deles foi Josué, que foi o sucessor de Moisés. Foi o primeiro juiz hebreu e iniciou a luta pela reconquista do território, começando pela cidade de Jericó. Depois deles, vêm dois outros juízes, Sansão e Samuel. Como estou dizendo, os relatos bíblicos se confundem um pouco com os relatos religiosos. Então, o que é interessante para a gente aqui perceber? É que os juízes comandavam o exército e que esses juízes lutavam contra os adversários. O primeiro deles foi Josué, que é o sucessor de Moisés. Depois vem Sansão e depois vem Samuel, que é exatamente o que vai ungir o primeiro rei de Israel. Para enfrentar seus vizinhos e diminuir as divisões internas, os hebreus optaram por entregar o comando de todas as tribos a um único rei. O primeiro rei hebreu foi Saul. Ele foi coroado em 1010 a.C. Depois dele vem Davi, que completou a conquista da Palestina e que transformou a cidade de Jerusalém em capital do reino. E depois de Davi foi o seu filho Salomão, cujo reinado foi um período de grande prosperidade. Ele fortaleceu o exército, ampliou o comércio com os reinos da África e da Arábia e ordenou a realização de obras grandiosas, entre as quais o Templo de Jerusalém. Só que tem um probleminha. Para conseguir dinheiro para as obras grandiosas, o rei Salomão aumentou os impostos, retirou milhares de camponeses da lavoura, colocou-os para trabalhar nas construções. O dinheiro arrecadado servia também para cobrir os gastos da sua corte, que era muito esplendorosa. Mas o luxo e os abusos do poderoso rei, de um lado, e a extrema pobreza do povo, de outro, provocaram uma grande insatisfação popular. Por isso, com a morte dele em 930 a.C., houve essa insatisfação, e as disputas políticas levaram à divisão do reino, em dois reinos. O reino de Israel, que é situado ao norte e formado por dez tribos, com a capital na Samaria. E o reino de Judá, localizado ao sul, composto de duas tribos, com a capital em Jerusalém. Um reino dividido, ele fica mais fraco. Então, por causa disso, eles não resistiram aos poderosos vizinhos. O reino de Judá, ele conseguiu sobreviver até 587 anos a.C. E aí, ele foi dominado pelos babilônios, que destruíram o templo de Jerusalém e levaram os hebreus como prisioneiros para a Babilônia. Vocês se recordam quando a gente estudava a Mesopotâmia, do segundo império babilônico, que era comandado por Nabucodonosor. Foi exatamente esse império que conquistou a Palestina e que levou em cativeiro os hebreus para a Babilônia. Esse episódio na Bíblia é visto como um castigo de Deus por causa da corrupção e da ganância dos líderes hebreus. O cativeiro deles durou até 539 anos a.C., quando os persas conquistaram a Babilônia. Ou seja, no momento em que os persas conquistam a Babilônia, eles vão ter a possibilidade de retornar, reconstruir o templo de Jerusalém. Só que até quando eles foram dominados por outros povos, inclusive os romanos. No ano 70, os judeus vão se revoltar contra a dominação romana e foram duramente reprimidos. O templo de Jerusalém foi destruído e saqueado e teve então nisso a diáspora, que foi a dispersão dos judeus pelo mundo. Mas mesmo dispersos, os judeus vão se manterem em comunidades, fiéis aos seus hábitos e tradições. Depois da destruição do templo de Jerusalém, eles passaram a se reunir em sinagogas, locais de oração e de culto. Enquanto a maioria dos povos da antiguidade acreditavam na existência de vários deuses, ou seja, eles eram politeístas, os hebreus desenvolveram a crença em um único deus, isso é, monoteísmo. Teo Deus Mono 1. Segundo os hebreus, Deus exigia de seus seguidores a adoção de uma moral bastante rigorosa. Por isso se diz que os hebreus criaram monoteísmo ético. Os hebreus acreditavam que Deus escolheu os judeus para servir de exemplo para a humanidade. Ele revelou sua lei por meio do livro sagrado, que seria a Torá, igual eu falei, o Pentateuco Nosso. Essa religião criada pelos hebreus e praticada pelos seus descendentes, os judeus, é chamada de judaísmo. Influencia diretamente os seus seguidores. A religião cristã, por exemplo, ela é influenciada pelo judaísmo. A gente sabe que Jesus era judeu. Os fenícios. Os fenícios, eles viviam em uma estreita faixa de terra situada entre as montanhas do atual Líbano e o mar Mediterrâneo. Então a gente pode ver por esse mapa aí, né? Nas áreas férteis do seu território, cortadas por pequenos rios, eles criavam gado, plantavam trigo, videiras, mas usavam na produção de vinho, essas uvas, né? E plantavam oliveiras, obtinham azeitonas, azeite de oliva, exploravam cedro, uma madeira nobre que usavam na construção de seus navios. As montanhas da região funcionavam como uma barreira natural que impedia a expansão deles pelo continente. Por isso, eles tiveram que expandir pelo mar, né? E a carência de terras férteis e a existência de bons portos naturais ajudaram a explicar por que eles se dedicaram desde cedo ao comércio marítico e à navegação. Aos poucos, eles desenvolveram intenso comércio com outros povos. Os povos comercializavam tanto aquilo que eles produziam, como eu disse, o azeite, cereais, toras de cedro, joias, tecidos de algodão, quanto produtos de outros povos, como papiro, que eles compravam dos egípcios e vendiam para os gregos. Uma curiosidade é a palavra fenício, né? Que eu esqueci de falar. Fenício é uma palavra que significa púrpura, exatamente pela veste que eles utilizavam, que tinha uma cor de púrpura, retirada das glândulas de um molusco chamado múrix. E essa tinta variava de cor dependendo da exposição ao sol. Poderia ser um rosa suave, um roxo escuro. Os fenícios se destacaram também como artesãos, confeccionando tecidos, joias, perfumes, artefatos de pedra, marfim, metal, cerâmica. Foram inventores do vidro transparente. Os fenícios nunca formaram um estado unificado. As cidades felícias eram independentes entre si, ou seja, cada uma tinha o seu próprio governo, era composto de um rei, em um conselho formado por ricos comerciantes e construtores de navios. As principais cidades fenícias são Ugarite, Bíblos, Beritos, Sidon e Tiro. Disputavam entre si com seus poderosos vizinhos o controle das principais rotas de comércio. Entre 1400 anos antes de Cristo e 700 anos antes de Cristo, as cidades fenícias prosperaram, inicialmente sobre a liderança de Bíblos. Esse nome não é estranho, né gente? Bíblos, depois eu vou falar. Depois de Sidon e mais tarde de Tiro. Os mercadores de Bíblos trocavam o cedro por papiro com os egípcios. Vocês lembram o que era o papiro, né? Mais tarde, a palavra Bíblos, que era como os gregos chamavam o papiro, passou a significar livro, que daí que vem o vocábulo Bíblia. Uma importante invenção dos fenícios influencia até hoje a nossa realidade, né? É exatamente o alfabeto fonético. Com a necessidade de facilitar o comércio e agilizar a comunicação com outros povos, os fenícios inventaram o alfabeto fonético, um sistema de escrita prático, que cada sinal correspondia a um som e não a uma ideia. A gente se lembra que o hierógrafo, né? A escrita hierógrafo dos egípcios, por exemplo, ela era uma escrita que dependia de um símbolo. Aqui não. Cada sinal representa um som. Possuía 22 letras, só que naquela época era só consoante. Quem que vai acrescentar a vogal ao alfabeto fenício? Os gregos. O alfabeto fenício vai servir de base para o grego, que deu origem ao latino, no qual se baseia o nosso alfabeto. Localizadas em uma área de intensa circulação de povos, entre a Ásia e a África e a Europa, as cidades fenícias foram invadidas e conquistadas por impérios, como o egípcio, o persa, o macedônico e o romano. Em 64 anos antes de Cristo, com a conquista das cidades fenícias por Roma, chegava ao fim a história política dos fenícios, mas suas contribuições para a história da humanidade, como a invenção do alfabeto, que eu falei, significou uma verdadeira revolução nas comunicações e continuam presentes em nossas vidas. É os persas. A Pérsia se situava no planalto do Irã, região montanhosa e com poucas planícies. Ali, a partir do segundo milênio, estabeleceram-se diversos povos, entre os quais os médos e os persas. Durante muito tempo, os persas foram dominados pelos médos, mas, por volta de 550 anos antes de Cristo, um príncipe persa, de nome Ciro, ele liderou uma rebelião vitoriosa e, depois de dominar os povos da região, fundou o Império Persa. Para conquistar riquezas e povos, o rei Ciro organizou um poderoso exército, com o qual expandiu as fronteiras do Império em várias direções. Seus sucessores, Cambizes e Dario, comandaram novas conquistas, e, assim, o Império Persa passou a abranger uma área gigantesca, que ia do vale do rio Nilo, no Egito, até o vale do rio Índo, na Índia. Para manter a dominação sobre diferentes povos e melhorar a organização, Dario I dividiu o Império Persa em províncias chamadas Satrapias e nomeou altos funcionários reais, os Satrapas, para administrar cada uma delas. Esses funcionários, por sua vez, eram vigiados de perto por inspetores, conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Exatamente, o cara não conseguia administrar tudo sozinho, então ele teve que nomear, delegar sua função, mas, ao mesmo tempo, ele tinha também outras pessoas para vigiar aqueles que exerciam essa função. Os persas permitiam que os povos dominados mantivessem seus costumes e sua religião, mas exigiam que eles servissem no exército persa e pagassem pesados impostos. A fim de facilitar a comunicação, o comércio e o deslocamento do exército persa no interior do Império, o Imperador Dario I mandou construir um eficiente sistema de correios e uma rede de estradas. A principal delas era a estrada real, que ligava Susa a Sardes, e tinha cerca de 2.400 km de extensão. Para percorrê-la, os corredores reais levavam a cavalo oito dias, sendo cada um deles responsável por um trecho da estrada. O Imperador Dario I mandou cunhar também uma moeda única, o que facilitou o comércio entre todos os povos sob seu domínio. É interessante que aí a gente já começa o uso do dinheiro mesmo, da moeda. Entre as muitas mercadorias comercializadas no Império, havia magníficas peças de artesanato em ouro, prata, pedras preciosas, feitas pelos artesãos persas. A religião era o seguinte, eles tinham uma religião antiga, que foi reformada por Zoroastro, em 628, 551 anos antes de Cristo, também chamado Zaratustra. Para o Zoroastrismo, porque vem de Zoroastro, o universo é um palco de uma luta permanente entre o bem e o mal, a verdade e a mentira. Por isso, se diz que o Zoroastrismo é dualista, sua doutrina está contida no livro sagrado, chamado Avesta. Nesta religião, há um deus supremo, a Rura Mazda, que representa o bem, a luz, e é o criador de todas as coisas boas. Seu maior adversário é o Ariman, que representa o mal, da destruição e as trevas. O Zoroastrismo acredita no julgamento dos mortos e na vida eterna para os justos. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro, eu quis dar uma pincelada em três povos importantíssimos para a nossa história antiga. Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.